olá então hoje eu vou fazer mais uma pecinha em crochê tunisiano tá eu vou usar duas coisas o marrom e o branco o branco também bolada aqui mas tudo bem eu vou usar o branco e o marrom tá como eu vou fazer uma pequena amostra eu vou fazer aqui 25 correntinhas aqui ó uma duas três quatro cinco e vou indo tá bom até completar 25 correntinhas feito aqui as 25 correntinhas agora vou pegar a minha linha marrom tá então eu vou aqui ó eu coloco aqui a minha agulha na correntinha seguinte e puxo a linha marrom aqui assim agora vou trabalhar com as duas cores tá bom bom é pra facilitar eu tenho que é ver um jeito que eu possa colocar aqui no meu dedo tá acho que assim é melhor assim né tá bom então eu peguei a marrom agora vou pegar o branco coloco aqui a minha lá atrás ó assim e puxa né agora marrom eu pego aqui na correntinha seguinte e pego o marrom agora vou pegar o branco lá atrás ó tá vou pegar o marrom vou pegar o branco e vou assim até o final tá é só fazer isso bem facinho né então aqui falta a última aqui tá eu vou pegar aqui com a linha marrom já peguei com branco eu já subo a correntinha tá então eu já fiz aqui com a marrom então vou fazer com um branco assim para com a marrom e com branco intercalando tá uma vez o branco uma vez marrom ó em facinho né vou tirando duas lançar dinho uma laçada tiro 2 lançada tiro 2 lançada tiro 2 e vou indo ó o melhor jeito ele pegar assim desse jeito que eu tô pegando tá é o mais fácil de você conseguir trabalhar com as duas cores né tá bom e também a linha não fica embolando aqui só tem que puxar um pouquinho marrom que a branca tá solta demais e marrom tá presa então aqui ó 2 eu acho que eu peguei errado eu já tinha feito com a marrom né dá uma puxadinha aqui a branca a marrom a branca e a marrom tá ó tá bem bonito né agora eu quero intercalar né então aqui tá marrom eu vou pegar a linha branca assim olha só vou mostrar de novo aqui elas vão tá bem assim ó os pontinhos tudo em pé tá então essa marrom eu vou pegar ela diferente ó eu vou colocar lá no até o final tá vendo ó aqui tem um buraquinho eu pego ela lá por trás agora o branco eu vou pegar com a linha marrom eu pego assim pela frente tá agora marrom eu coloco aqui assim e já coloco agulha lá atrás ela já tem um buraquinho ó eu puxo aqui tá eu sempre dou aquela puxadinha pra ela não ficar ela fica bem solta ó tá bem solta porque ela tem que ficar bem soltinha mesmo tá bom senão ela vai ficar dura demais a peça fica muito muito dura tá bom eu sempre vou dessa puxadinha aí eu arrumo sempre a linha né tá bom eu fico toda perdida com as duas linhas aqui mas tudo bem é normal tá só lembrar que eu tenho que pegar assim pegar assim mano lá na frente outra lá atrás pronto tá peguei a branca agora pegar marrom então pega marrom aqui tá agora vou fazer o marrom pegando a branca ó tá vendo ó branco marrom o branco marrom 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 o branco o branco marrom e vou indo até o final assim tá ó como ele vai ficando aqui falta o último pontinho tá que essa correntinha correntinha marrom vou pegar essas duas lançadinhas aqui e pego com a linha branca e já faço um uma correntinha aqui assim tá agora pega marrom e tiro 2 pego a branca e tiro 2 pego a branca e tiro 2 pego a marrom e tiro 2 tá e assim que eu vou fazer é bem gostoso fazer ponto tunisiano né é bem gostoso mesmo bom eu gosto né quando ele tiver maior dá pra ver melhor tá bom eu vou fazendo aqui é só você seguir fazendo assim intercalando as linhas tá bom aqui vou dar umas dicas tá primeiro para segurar a linha né com duas cores segura assim ó você coloca no dedo do meio ó tá vendo ó você segura assim ó então outra dica é assim o próximo ponto tem que fazer é o marrom tá toda vez que você for ver o marrom você sempre procura pegar a laçadinha assim primeiro para depois colocar lá atrás tá porque às vezes você não coloca direito desse jeito você pode colocar um buraco sem pegar o ponto então ele vai ficar diferente então você pega aqui e coloca lá atrás já puxa o branco tá e e outra dica também é o seguinte por exemplo aqui eu terminei com marrom mas aí toca o telefone tal você tá no meio do trabalho e você falei agora qual que é né aí você fica perdida então você vai ver que o marrom ele tá preso aqui e o branco ele tá solto lá ó tá então você sabe que o próximo que você tem que fazer é o que é você pegar colocar aqui assim pegar o branco branco aí o branco ficou preso ó tá vendo ficou preso e o marrom tá solto aqui no ponto antes né então você sabe que o próximo que às vezes você se perde mesmo é normal então é o branco vou pegar o marrom tá e assim por diante então toda vez que eu for ver o marrom também eu sei que eu vou ter que pegar a laçadinha aqui e colocar no buraquinho para pegar a laçadinha branca lá atrás então fica fácil de saber né não dá pra se perder o branco pegando a laçadinha assim como se fosse em relevo e aqui ó tá marrom marrom é fazendo um ponto meia em crochê tunisiano ó ele fica aparecendo ponto meia do crochê de tricô né de tricô né no caso né mas aqui no caso é tunisiano e olha só como ele vai ficando e eu acho assim que se eu estou fazendo com a linha grossa então ele vai ficar bem grosseiro ó fica bem grosseiro mesmo ele chega até enrolar o tão grosso né então logicamente você vai fazer a peça e sempre fazer uma borda pra ela se segurar e assentar tá aqui assim você vai fazer uma borda em volta né pra ela ficar bem firme tá bom e ele fica muito lindo se for fazer um tapete com um material mais grosso né mas eu sempre falo agulha sempre tem que ser maior porque olha só como ela tá essa linha quer dizer falando caso ela vai com agulha 33 e meio eu tô usando aqui agulha 4 e meio mas ainda se eu tivesse maior eu usaria maior agulha maior tá seria mais fácil tá bom então é isso as dicas são essa e olha só o ponto tá ficando bem bonito né então é isso gente então se você gostou não esquece de deixar meu like aí tá joinha tá bom beijo tchau até a próxima e aí